Oi, ótima tarde a todos. Agora, meio-dia, 51 minutos. Eu aqui, Jays Rassel, mas sou a deputada federal, deputada federal do Brasil, líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional e que, minha gente, está desde cedo ralando para construir um bom acordo para que a gente possa vencer hoje a questão dos vetos e andar com os PLNs, em especial o PLN 4, que eu vou explicar para vocês o que é, envolve a questão da regra de ouro, uma flexibilização da regra de ouro. O PLN é um projeto que dá autorização ao presidente da república para que tenha o orçamento de R$ 248 bilhões a mais para poder fazer o pagamento de emitir títulos, na verdade. Você mexe no orçamento, emite títulos do governo e você consegue esse dinheiro, esses R$ 248 bilhões para poder pagar programas como o BPC, como o Pronaf, envolve também o lançamento do Plano Safra e outros programas sociais, Bolsa Família, tá, gente? É importantíssimo para o governo porque a aprovação desse PLN teriam imediatamente alguns deles suspensos por falta de dinheiro. Esse é o resumo da ópera, né? Por isso, a aprovação desse PLN hoje, o que é a CMO? Comissão Mista de Orçamento, né? Lá reúne deputados e senadores indicados na CMO, né? Eu faço parte da CMO e como líder também integro a CMO e a gente precisava construir um acordo para que houvesse, para que se tivesse as eventuais obstruções excessivas, obstrução sempre vai ter da oposição, mas para que vencesse as obstruções excessivas e para que a gente conseguisse tanto limpar a pauta de vetos, de hoje tem sessão do Congresso Nacional, para limpar a pauta de vetos, o que é a sessão do Congresso Nacional? É diferente da sessão da Câmara e do Senado, é quando junta as duas, Câmara e Senado, em uma única sessão você vota algumas matérias específicas e veto é matéria de Congresso Nacional, tá? É muita coisinha para explicar, tá, gente? Mas eu vou explicando durante as minhas lives aqui, né? Durante os próximos dias. Então, hoje tem sessão do Congresso Nacional e a gente tinha esses dois buziles aí. Os 23 vetos, 13 ainda do governo Temer e 10 do governo Bolsonaro, 23 vetos, mais a discussão na CMO dos PLNs, incluindo o PLN 4, de novo, que flexibiliza a regra de ouro e que, na prática, dá ao governo o direito de emitir os títulos para ter o dinheiro os 248 bilhões de reais, 248,7 mais especificamente, para poder bancar esses programas, né? Entre eles, de novo, a questão do Bolsa Família, BPC. Para você ter uma ideia, se não parar o PLN 4, esse mês já não tem dinheiro para pagar uma parte do BPC, tá, gente? Então, assim, é uma situação muito complicada e que nós, como Congresso Nacional e como governo, temos que resolver isso juntos, tá? Como não havia acordo e alguns partidos não estavam... Alguns já tinham dito oposição, que é fazer obstrução, tá? Outros queriam algumas informações a mais sobre a regra de ouro, sobre o PLN, sobre os valores, porque havia uma confusão de valores. Alguns falaram em 146 bilhões, outros em 248 bilhões. Mas, como não houve tempo hábil, né? Para que todas as dúvidas fossem dirimidas dos parlamentares, tá? Nós entendemos, num acordo com o presidente do Congresso, do governo do Congresso Nacional, né? E os líderes de partidos, que o mais inteligente nesse momento, o ideal, né? É nós vencermos a pauta de vetos, vencermos toda a pauta de vetos. Para aqui fora, por favor, Júlio, tá? Para a gente vencer a pauta de vetos e depois de limpar a pauta de vetos, que deve acontecer hoje, né? Nós vamos votar aí todos os vetos. Vai ter veto que vai ser destacado, vai ter veto que alguns partidos vão trabalhar para derrubar e do processo certo, né? Mas vencida a pauta de vetos, aí sim, a gente passaria para a discussão na semana que vem, na CMO, Comissão Mista de Orçamento, tá? Dos PLNs, incluindo o principal deles, que é o PLN 4. Então, na próxima terça-feira, já fazemos a reunião na Comissão Mista e, na sequência, já a convocação, o nosso presidente Davi Alcolumbre, do Congresso Nacional, deve fazer a convocação do Congresso Nacional já para a próxima terça-feira, mais tarde da quarta, tá? Mas é possível que seja na terça mesmo, porque o tempo é um tempo relativamente curto, né? E nessa semana, gente, entre a pauta de limpar vetos de agora e a discussão da sessão do Congresso na semana que vem, é o tempo que nós temos para dirimir todas as dúvidas, né? Se organizar com base, com os partidos de centro, até mesmo com a oposição, porque aqui, eu já disse para vocês e vou repetir, nada anda sem acordo, tá? Se for na pancada, não anda. Então, é no acordo, é sentar, conversar, acordar, até mesmo a questão de obstrução, vai até onde, até onde pode ir, até onde pode não ir e tal. Então, e nessa questão das conversas, né? O papel do líder e dos presidentes da Câmara e do Senado é um papel muito importante, né? Então, hoje, fizemos parte aí dessa reunião, costuramos esse acordo, né? Também com o líder do Senado e, de novo, né? Líder do Senado e eu, líder do Congresso, o presidente Javier Columbre, os líderes partidários, para que a gente possa avançar e, de fato, aprovar tudo que o Brasil precisa, absolutamente tudo que o Brasil precisa, manter os vetos, né? Que o país precisa, obviamente, deve ter a derrubada de um outro veto, também se é do jogo democrático, são 23, né? É praticamente impossível manter tudo, mas se houver derrubada de algum veto, que seja aí algum veto do governo passado, né? O veto mais suave aí, o veto mais tranquilo, para que a gente possa derrubar sem prejuízo nenhum ao país, sem prejuízo nenhum ao governo, tá, gente? Olha, eu vou dizer para vocês, ontem a noite de trabalho foi até 2 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, hoje começou muito cedo, nossa reunião começou muito cedo, né? E enquanto estava acontecendo na reunião da CMO, já com as obstruções levantadas, o pau comendo, porque é aquela confusão, né, gente? Pá, um bate na mesa, não sei o quê, pá, o outro fala também, é do jogo democrático, enquanto estava comendo a confusão aqui, o pau comendo lá na CMO, a gente conseguiu custar esse acordo para o bem aí do governo, para o bem do país, pela aprovação, se Deus quiser, na semana que vem, do PLN 4 e outros PLNs, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7, se eu não me engano, que já estão na lista aí, mas o mais importante é esse, o 4. E hoje, no final do dia, a gente deve ter aí a boa notícia da pauta limpinha de vetos, e se a pauta de vetos está limpinha, ela não tranca, tá? Não fica trancada a pauta, porque o que acontece com os vetos? Os vetos, tem uma palavra que eles dizem sobrestam, os vetos sobrestam a pauta, então eles passam, eles ficam na frente, trancando a pauta de outras discussões, por isso que nós temos que votar primeiros vetos, para depois votar o PLN, não dá para fazer antes, porque tem regra, lembra que eu sempre explico para vocês, aqui tem um monte de regimento, tem um monte de regra, uma chatice, essas regras todas, a gente tem que obedecer, porque é de regimento interno ou de constituição, tem que obedecer, né? Então, como a pauta está sobrestada pelos vetos, os vetos estão trancando tudo, a pauta do Congresso Nacional está trancando, então a gente tem que vencer todos esses 23 vetos, e aí depois dos 23 vetos, na semana que vem, a gente, se Deus quiser, e o Congresso permitir, a gente aprova aí esse PLN 4 e outros, os outros PLNs, tá bom, minha gente? Beijo no coração de vocês, só fazendo uma apreciação rápida de contas aqui para vocês entenderem.